Música Eu vou muito pela qualidade de vida, né? Acho que a luta das 30 horas aqui, por tudo que eu cheguei a 8 meses, mas eu comecei a fazer esse estudo, já é uma luta antiga. Os trabalhadores aqui, eles registram que é uma luta de 10, 15 anos, que a categoria de psicólogos especificamente faz há muito tempo, né? E quando você tem uma gestão que além de olhar para a categoria, mas olha para o todo, não só para as psicólogas e psicólogos, mas também para os administrativos, para os jornalistas, né? E incluir todo mundo dentro desse projeto de 30 horas híbrido, isso é, assim, é um ganho enorme. São vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que sustentam o nosso projeto ético-político. Estamos implantando qualidade de vida no trabalho, ampliando benefícios financeiros e sociais, convocando a todos para a melhoria dos nossos ambientes e nossas entregas. Estamos também produzindo história. E estamos felizes, porque vai melhorar nossa qualidade de vida, né? Nosso ambiente de trabalho é melhor, então é um momento bom. A gente está acostumado a mudanças de gestão. Cada gestão que entra tem um modo de trabalho diferente. Essa gestão está propondo uma mudança totalmente inédita, que é a jornada de 30 horas e também o híbrido. Nós tivemos um grande avanço nas conquistas, né? Nas conquistas, tanto para elas, para as trabalhadoras, para que a gente pudesse também fornecer o melhor serviço para as psicólogas. Tivemos grandes avanços institucionais, tivemos avanços políticos também. Fizemos uma mudança, acho que de paradigma, uma quebra de paradigma que há muito tempo não se via. A agricultura não se muda tão facilmente, mas eu vejo esse vislumbre agora, eu acredito que já estou sentindo alguns reflexos benéficos nessas dois tipos de mudança. Qualidade de vida é um todo, né? Você tem menos absenteísmo, você tem menos problemas de saúde no trabalho, então você tem um impacto enorme. Obrigado. 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 Obrigado.